Meu coração Não sei porquê Tá de feliz Quando te vi E os meus olhos Ficam sorrindo E peras ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te ver E os meus olhos Ficam sorrindo E pelas ruas Vão te seguindo Vem, vem, vem Vem, vem Vem sentir o calor Dos lábios Meus A procura dos teus Vem matar essa paixão Que me devoram Que me devoram O coração E sou assim Então Serei feliz Bem feliz Serei feliz Bem feliz Serei feliz 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 Feliz